Hoje vamos falar sobre o fornecimento de comida caseira para o seu cão ou gato e quais as consequências que isso pode trazer. Eu sou o doutor Edson Kenji e esse é o tema de hoje do momento quem converte. Muitos proprietários de cães e gatos costumam dar restos de comida ao seu pet, geralmente quando estão almoçando, jantando ou no café da manhã. É nesse momento que seu pet fica ao seu pé com aquele olhar pedindo para que você jogue alguma coisa, é claro, você não resiste e acaba cedendo. Geralmente acontece de dar alguns pedacinhos de carne, pizzas, biscoitos, bolachas, pão, bolo e frios como presunto, queijo, salame e vários outros tipos de alimentos e guloseimas. Importante saber que isso é muito prejudicial ao seu pet e traz consequências imediatas e também futuras. Os problemas imediatos podem ser desde uma pequena intoxicação alimentar, causando vômitos, diarreias, alergias, falta de apetite, a casos mais graves que necessitam até de uma internação. Nos casos crônicos, podem causar problemas de obesidade, diabetes, insuficiência cardíaca, renal, hepática, tártaro e mau hálito. Vale lembrar que alguns alimentos que a gente costuma comer não devem jamais ser dados ao seu pet. Um exemplo disso é o chocolate, que possui uma substância chamada telbromina, que o cão não consegue metabolizar, causando uma intoxicação grave. As uvas passas também são um veneno para os cães. O alho e a cebola também são tóxicos para os cães, portanto, dar resto de comida pode ser muito prejudicial. O ideal é que quando estiverem pedindo alguma coisa, ofereçam algum petisco que são produzidos especificamente para cães e gatos. Tenha sempre em mãos. Vale lembrar que os petiscos não substituem a alimentação seca, que é a ração. Por isso, não exagere. Na alimentação normal, dê somente alimentos industrializados, bem balanceados, como as rações, para que o seu cão ou gato viva com melhor qualidade de vida. Isso será fundamental para evitar problemas de saúde no futuro. Faça bem ao seu pet. A alimentação adequada com certeza vai trazer vida mais longa com muito menos riscos à saúde. Se você gostou desse vídeo, ajude, compartilhe.